Direito Constitucional, Receita Federal do Brasil, questão de direitos e garantias individuais e coletivos. Tudo bem, galera? Professor Alain Irata, Direito Constitucional, vamos que vamos para comentar mais uma questão nessa revisão aqui para Receita Federal. Assunto que não pode faltar na sua prova são direitos e garantias. Tudo quanto é prova, cai direitos e garantias, tá certo? E a prova da Receita sempre caía, caía até mais de uma questão, tá certo? Então tem que ficar atento. Agora mudou para FGV, nível superior você vai encontrar aí pelo menos mais de 150 questões de nível superior sobre direitos e garantias, tá? Então tem que ficar bem atento a isso. Outra coisa, foi acrescentado um inciso no artigo 5º, então tem que ficar atento a isso também. Tem que saber jurisprudência. Em várias provas da Receita, tanto para analista quanto para técnico, eles perguntavam a Receita, eles perguntavam jurisprudência. E essa questão aqui é sobre súmula vinculante. Você tem que também saber as súmulas vinculantes, tem que dar aquela revisada ali, tá certo? Mais do que saber essa questão, a gente está dando essas dicas para você saber o que você precisa estudar previamente, tá certo? Ficou na dúvida, qualquer coisa, vem estudar com a gente. Vem fazer as aulas com a gente aqui e tal. Você conhece o nosso site de questões? Vai lá, tá certo? Nosso site de questões, só eu gravei mais de 4.200 questões, tá certo? Quer dizer, então, você tem um banco lá, você pode refinar por ano, por banca, tá certo? Por área, beleza? Então, vai lá conhecer. Um período é grátis, depois você vai pagar um valor bem baixo. Vem estudar, reforçar os seus estudos aqui numa prova concurso, beleza? Então, ó, vamos lá. Opa! Aqui, enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tudo de bom. Vamos lá. Diz lá a questão. A lei XX do Estado Alfa foi editada com o objetivo de disseminar responsabilidade no manejo de recursos administrativos pela população em geral. O que se devia a alarmante estatística de que 90% das irresignações eram infundadas. Para tanto, exigiu que nos processos administrativos em que ocorresse a aplicação de multas aos administrados, a admissibilidade do recurso estava condicionada ao depósito prévio do valor da penalidade. Gente, para você responder essa questão, você precisa saber, na verdade, duas súmulas vinculantes. Uma só você responde aqui, a súmula vinculante 21. Mas é bom você também saber a súmula vinculante 28, tá? Não pode exigir esse depósito prévio, tá certo? Para você poder recorrer administrativamente. Ah, e a súmula vinculante 28? Ali fala de matéria tributária, tá certo? Você está estudando para a receita, então tributário é um assunto importante, então é bom também saber a súmula vinculante 28. Você vê, né, ó, auditor, tá? Auditor estadual. Então a FGV já perguntou, pergunta desse ano, inclusive. Então fica atento a isso. Saiba a súmula vinculante 21 e 28. Mais importante do que saber essa questão é você saber que para você estudar para a receita, você tem que saber o texto seco. Esse é o primeiro caminho. Mas você precisa saber a jurisprudência do Supremo e você também precisa saber as súmulas vinculantes, tá certo? É por isso que eu trouxe essa questão aqui para vocês, tá? Diz lá. E resignada com o teor da lei XX, a Associação dos Comerciantes do Estado Alfa consultou um advogado a respeito da sua compatibilidade com a ordem constitucional, sendo lhe respondido corretamente que o referido diploma normativo é inconstitucional, pois os processos administrativos são direcionados aos atos internos da administração pública, não podendo resultar em penalidade aos administrados. Pode sim. Não é por isso. B, consonal. Na verdade não é consonal, tá? Já elimina aqui. E tal, mas vamos ver aqui, ó. Caso o referido diploma normativo tenha assegurado a possibilidade do depósito prévio ser substituído pelo arrolamento. Não. Não é essa a fundamentação. C, pois compete aos estados e leis lá sobre processo administrativo estadual. Não, não compete ao estado fazer isso. Letra D, que é a nossa resposta. D de desejo. Inconstitucional. Aliás, desejo muito sucesso na sua prova, hein? Vem estudar com a gente e vamos reforçar essa ideia, tá? Inconstitucional. Na medida em que o depósito prévio nos recursos administrativos afronta a gratuidade inerente ao direito de petição. Direito de petição, artigo 5º, inciso 34, tá? É independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição e o direito de certidão. Tá certo? Então, veja aqui. Fundamentação 5º, 34 e principalmente suma vinculante 21. E, alternativamente, suma vinculante 28. Beleza? Resposta D de desejo. Desejo muito sucesso, tá certo? Tudo de bom pra vocês. Ótimos estudos. Beija muito. E aloha pra você.